Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. O projeto Maloca de Palhaços está de volta e de forma totalmente online. A programação começa na terça-feira, dia 11, às 20h, com o espetáculo Se Essa Rua Fosse Minha, de Selma Bustamante, e segue até o dia 23 de agosto. As exibições vão ser gratuitas pelo aplicativo Zoom e as inscrições podem ser feitas por meio de formular online. O projeto é idealizado pela Fita Crepe Filmes e Artes Cênicas e foi contemplado pelo edital Prêmio Manaus de Conexões Culturais da Prefeitura de Manaus. A programação completa você pode conferir aqui nessa matéria. Eu sou Joana Rebouças do Portal Norte de Notícias.